Uma coisa que eu faria, se eu fosse você, eu não desistiria desse treino dentro de casa. É muito mais fácil você ensinar algo dentro do que fora. O que acabou acontecendo é que a percepção dele de fora distraiu ele de morder a guia. Tem outras coisas aqui que são mais interessantes pra mim do que morder a guia. Até aí, ok. Mas eu não consigo, nem você consegue colocar na cabeça dele ou entender se ele realmente entendeu que ele não precisa morder a guia. É por isso que eu falo, não larga de fazer as coisas dentro de casa. Porque dentro de casa e no processo cognitivo que a gente usa, que vocês já aprenderam a usar, que vocês já aprenderam a usar, é o momento de ensino. Porque dentro de casa eu não tenho nada externo. Eu não tenho interferências de ambiente. Muitos dos comportamentos inadequados, eu preciso analisar uma coisa. Qual o ambiente? Qual o indivíduo? Então, se você tem um comportamento que foi gerado e que ele acontece dentro da sua casa, é porque esse ambiente, esse indivíduo fazem parte desse negócio. Constrói, remodela dentro de casa e quando você levar pra rua, você tem a certeza que o seu cachorro aprendeu. Caso contrário, você não tem essa certeza. E aí, quando dentro de casa ele faz, você sabe exatamente. Não, ele aprendeu mesmo, porque dentro de casa ele tá fazendo e fora também.